Você está falando sobre essa questão de não ter oportunidade, às vezes, no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, essas empresas, elas vendem, de certa forma, uma imagem de que quando você trabalha no Uber, quando você trabalha numa empresa que faz entrega, alguma coisa nesse sentido, que você está, na verdade, evoluindo, porque você está se transformando em um empreendedor. Você está definindo quantas horas você trabalha, você está definindo o que você faz, como você quer guiar a sua carreira profissional. Aí a minha pergunta é, você se enxerga um empreendedor e mais? Tem pessoas que trabalham da mesma forma que você, que se consideram empreendedoras ou não, como que isso funciona na mentalidade das pessoas que prestam esse tipo de risco? Olha, eu não me considero um empreendedor e eu acho que isso é um erro fatal, que induz muitas pessoas a acharem, eu vou ser dona do meu horário de trabalho. Eu vou tirar meu vínculo empregatício de trabalhar oito horas por dia, então eu sou dono do que eu vou fazer, porque isso é uma ilusão. Eu tenho a flexibilidade de escolher os horários que eu vou trabalhar, mas eu não tenho o domínio da demanda. E essa é a grande questão. Não adianta eu me colocar como um empreendedor porque eu escolho a hora que eu vou trabalhar, se eu não estou escolhendo a demanda. Às vezes tem uma demanda alta, só que a demanda pode não chegar para mim, porque não é interessante para o algoritmo, eu falo que o meu chefe não é uma empresa em si, uma multinacional, o meu chefe é o algoritmo. Se o algoritmo achar que eu não estou dentro do perfil que ele quer, ele vai me tirar. E ainda que a pessoa possa se ver como um empreendedor, porque ele tem e-mail, ele está mandando ali uma nota, você não tem vínculo, eles podem te tirar da plataforma a qualquer momento sem justificativa. Então, assim, quem trabalha tem sempre que ter esse cuidado, quem vai querer entrar, de não ficar preso e engessado numa plataforma apenas. Porque você pode fazer o melhor serviço do mundo, eu conheço pessoas que fazem um serviço excelente, e sem justificativa a empresa desligou. O algoritmo viu que não era um perfil interessante para eles, eles te mandam embora, entendeu? E quando eles retiram um contrato de trabalho com a gente, não um contrato diretamente, é um contrato informal, você não tem previsão de voltar. Então, eles podem me desligar hoje, me deixar um ano fora ou nunca mais voltar. Legal isso que você está falando, até estava pensando aqui quando você falava sobre essa relação entre prestação de serviço e plataforma tecnológica. Sim. Porque muitas vezes, para quem utiliza os aplicativos, a gente está utilizando o serviço. Sim. Certo? Certo. Mais do que uma plataforma. A plataforma é um meio para que a gente acesse o serviço. Sim. E eu ia até te perguntar, você se identifica como um prestador de serviço através da Uber ou através de qualquer outra grande empresa de aplicativo? Sim. Eu sou um prestador de serviço. E aí, desculpa te interromper, mas nesse caso, você vê que a empresa se identifica também como prestadora de serviço ou não? A empresa em si, ela muda a filosofia. Inicialmente, as grandes corporações de aplicativos, elas se viam como uma empresa prestadora de serviço. Atualmente, não. Pelo aumento da demanda e por processos trabalhistas, até pela nova realidade de trabalho que nós vivemos, as empresas se veem como prestadores do aplicativo. Eles mudaram muito a forma de trabalhar a filosofia, porque eles trabalham com a filosofia. Ela é um pouquinho perversa. Quando eles se consideravam empresas de aplicativo, eu tinha um vínculo com elas. Agora, se ela está me oferecendo um aplicativo, qual critério eu vou usar hoje para não falar que eu sou um sei de funcionário? Eu explico. Eu tenho trabalho, eu não tenho emprego. Porque eu não tenho vínculo. E uma vez que ele está me oferecendo um aplicativo, qual garantia que eu tenho trabalhista? Como que vai ser, não só para mim, para todas as pessoas que trabalham com o aplicativo hoje? Qual o futuro? Como que a gente vai regulamentar isso? Porque já é uma realidade. Hoje, você tem várias pessoas que trabalham com o aplicativo como serviço e como complemento de renda. Mas em qual categoria que eu estou? Eu sou um prestador de serviço direto para o consumidor final ou eu sou um prestador de serviço para a empresa que me fornece o aplicativo? Então, as empresas, elas mudaram. A didática delas, elas consideram a gente parceiro com o intuito de diminuir o que ele vim pelo fato da flexibilização. O teu, como você trabalha, o tanto que você quer, a hora que você quer, eu vou te chamar de parceiro. O termo, a semântica, nesse momento, ela é importante, né? E se você for assaltado, se você sofrer algum tipo de acidente, se você tiver que ficar, sei lá, um mês sem trabalhar, em nenhuma dessas situações, você tem a empresa atuando para tentar te auxiliar, né? Não, não. A verdade é assim. Para eu ser um parceiro, eu não tenho respaldo nenhum. Então, se eu for assaltado, sofrer acidente, qualquer tipo de problema que eu venha a ter, eu tenho que resolver. Você vai achar muitas pessoas que já machucaram, que acidentou de carro, teve problemas, e assim. É por sua conta. E você já sabe, você já entra sabendo disso. Então, é um risco que você corre o tempo todo. E, Taylor, assim, essas empresas de aplicativos, elas trabalham com a questão da validação do serviço, através da nota que é conferida ali, através daquelas estrelinhas, né? E é também, muitas vezes, um sistema muito perverso de retorno sobre um serviço, porque a gente sabe que tem os dois lados. Tem um lado tanto de quem está utilizando o serviço, quanto o lado de quem está ali executando o seu trabalho. Então, você fica à mercê desse tipo de avaliação, porque, às vezes, a interpretação que a pessoa dá a determinadas situações é muito subjetivo. E isso pode se refletir ali na avaliação. E você já presenciou alguma coisa do tipo, assim? Você consegue contar pra gente algum episódio que você viu, assim, que a pessoa te tratou muito bem, mas quando você foi ver a nota ali, era uma situação que não era aquilo que você esperava pelo que a pessoa se comportou, como ela foi gentil, etc. E isso trouxe alguma repercussão? Se não foi com você, você conhece alguém que passou por isso? Eu falo que a avaliação de nota, pra quem trabalha com qualquer tipo de aplicativo, ela é muito perversa, porque ela exige o meu melhor o tempo todo em troca de algo muito pequeno. E, às vezes, pra gente concluir um serviço, demanda de outros fatores. Então, assim, eu tô fazendo uma entrega, a entrega demorou, o bicho teve um acidente, e não foi minha culpa, mas a pessoa fala, eu vou te avaliar mal, pra da próxima vez você aprender a trabalhar direito. E aí, o que com a avaliação mal vai repercutir? Olha, se eu tiver concorrendo a uma premiação, eu vou perder. Se eu tiver uma bonificação extra por quantidade de serviço prestado, eu vou perder. Eu posso ter uma suspensão. E a avaliação negativa é muito rápida. Então, assim, se você avaliar um prestador de serviço, motores de aplicativo, agora, em menos de 10 minutos, já chegou a notificação pra gente. Olha, se o serviço não tá sendo bem feito. Melhore, ou você vai tá fora. Entendeu? É muito perverso, porque o fato, pra eu prestar um bom atendimento, depende de muita coisa. Então, assim, você vai pedir uma comida num dia de chuvoso. Aí, pô, velho, você demorou uma hora pra entregar comida, velho, a venda não tava fechada, lagou. Ah, mas o problema não é meu, você aceitou. As pessoas hoje, elas não têm aquela, noção, maldade, ou então a instrução de ver o seguinte, olha, ainda que você fez o que tava dentro da sua capacidade, se eu te avaliar mal, eu posso te tirar o emprego. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, eu tava lendo uma matéria, recentemente, falando que uma das possibilidades que o Uber tem avaliado é pro passageiro no futuro poder definir, por exemplo, pro motorista não falar. Sim. Eu acho isso, quando a gente para pra analisar essa discussão, sabe, por exemplo, selecionei o Uber, e eu coloquei, quero que o motorista se mantenha em silêncio. Eu acho que a gente começa a chegar num ponto de desumanização muito grande, né? Porque eu penso assim, às vezes, você tá tentando ser agradável com o passageiro, mas a forma que você tentou ser agradável, você não vai adivinhar qual o tipo de tratamento que aquela pessoa quer receber. Então, às vezes, você tem o motorista, você tem a pessoa que tá prestando aquele serviço, se esforçando, tentando dar o máximo, e mesmo assim, você pode receber uma avaliação negativa. E é interessante quando a gente pensa do lado, assim, a pessoa que pediu, eu fico, olha, eu vou pedir o Uber, eu vou selecionar pro motorista, fica em silêncio. Gente, eu tô desumanizando completamente aquele indivíduo, né? Igual quando me entrega atrasa e tá chovendo e eu não quero saber o que que tá acontecendo, eu vou reclamar com você, eu vou te avaliar mal. Isso é muito comum? Essa desumanização? Sim, é muito comum. A verdade é que isso já acontece. Já tem algumas empresas de aplicativo em que o passageiro, antes dele escolher a corrida, ele pode escolher e não querer contato nenhum. Nem que eu ligue o rádio ou que eu converse com ele. Então, já há essa desumanização. É ruim por quê? Como eu tenho que prestar o melhor serviço a cada momento, eu não sei o tipo de perfil de pessoa que vai entrar dentro do meu carro ou entrar é o que eu vou fazer. Realmente, a gente acorda, às vezes, um dia ruim, mas o cara vai lá, te pergunta, te dão bom dia, te dão boa tarde, te pergunta se você quer alguma coisa. Isso pode gerar incômodo, mas assim, do outro lado, eu não sei o que que a pessoa quer. Até que ponto é melhor a pessoa ter um botãozinho pra pedir pro motorista não falar nada? Olha, eu acho que a melhor opção seria a própria pessoa falar, ó bicho, eu não quero muito papo, porque se você coloca uma opção assim, você tá me tirando a minha condição, pra mim, fica a impressão de ser humano, que eu viro um objeto pra te prestar um serviço e ele não tem um ser humano te fazendo um serviço, tá tendo um objeto, porque nas relações de trabalho você tem que se comunicar. Tem dia que a gente não quer muito papo, mas você tem que se comunicar. Imagina, uma pessoa vai entrar no seu veículo, eu vou fazer um tipo de serviço, em que eu não vou te dar um bom dia, um boa tarde, é algum velório, é muito estranho, acontece. Tchau. 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 Tchau.